O Botafogo espera contar nessa semana já com o goleiro Gatito Fernandes em seu gol titular e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Pedro Barbosa e bora pro vídeo. Já fazem cerca de um mês e meio, dois meses mais ou menos, que o Botafogo sofre com a ausência de Gatito Fernandes. Assim como eu, vocês devem ter a mesma percepção, a gente perdeu muitos pontos que a gente não perderia se o nosso goleiro titular estivesse na meta do Glorioso. Não porque o Diego Cavalieri seja ruim, não acho, acho que o Cavalieri foi um grande goleiro, teve uma carreira completamente vencedora e foi importante na maioria dos clubes que passou, só que a idade acaba passando pra todo mundo. O Cavalieri hoje é um jogador que não tem os mesmos reflexos, não tem a mesma impulsão, a mesma explosão que teve ao longo da carreira. Não é um goleiro que costuma falhar, não é um goleiro que costuma cometer falhas, frangos, mas é um goleiro que pega as bolas comuns e as bolas difíceis, as bolas extraordinárias, as famosas defesaças, ele acaba não fazendo mais, ou pelo menos fazendo em menor número justiça seja feita contra o Flamengo. Ele chegou a fazer uns dois, três milagres, umas duas, três boas defesas. Mas diferente dele, o Gatito, o Gatito é um cara que a gente está acostumado a ver o Gatito salvar o Botafogo, a gente está acostumado a ver o Gatito fazer defesaças, fazer milagres. E não é dessa que ele pega tudo, pega até as bolas que a gente julga impossível, a gente acaba garantindo um ponto, acaba garantindo uma vitória. Enfim, o Gatito Fernandes está fora já há bastante tempo por conta de um edema ósseo no joelho direito. Ele já tinha essa lesão no Botafogo, ele viajou para estrear pelas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul pela seleção paraguaia, jogou um jogo ali que tem gente dizendo que não era recomendado ele jogar, porque a lesão não permitia, mas ele jogou aparentemente já machucado, isso agravou um pouco a situação dele e desde então o Gatito Fernandes está fora do Botafogo. O quadro dele estava um pouco difícil, não estava evoluindo, não estava se recuperando de forma rápida, mas o Botafogo espera e pretende e vai fazer um trabalho intensivo para ter o Gatito Fernandes na quarta-feira e se não der certo o Botafogo quer ter o Gatito Fernandes no seu gol no máximo até o próximo final de semana quando o Botafogo enfrentará o Internacional. Então, segundo o departamento médico do Botafogo, vai rolar aí essa força-tarefa de tratamento do Gatito Fernandes para que ele possa voltar quarta ou no máximo no final de semana. E é isso. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogenses que você conhece. Passa no nosso site de notícias, o reservvinegra.com.br, para mais informações. Passa também lá na loja do reservvinegra.com.br para comprar produtos oficiais licenciados do Botafogo. E segue a gente nas redes sociais, é arroba reservvinegra oficial em todas elas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.